E aí, pessoal, finalizando mais um capacete da pintura Ayrton Senna. Esse é todo pintado a logomarcas, desde as faixas, o amarelo, as faixas, as logomarcas, são todas pintadas. Eu utilizo o adesivo vazado e colo ele em volta e só para efetuar a pintura. Depois eu retiro o adesivo e fica a pintura. E aí é preciso pintar a entrada de ar acompanhando. Esse tem entrada de ar. Eu tenho alguns modelos que é todo liso, não tem essas entradas de ar superiores aqui, nem essa frontal. Esse é um capacete para motociclista, marca Motosky. É isso aí, só para mostrar e finalizando a pintura.